Jesus, filho de Davi, olha para mim, olha para mim. Jesus, Deus de compaixão, eu estou aqui, preciso de um milagre. É preciso ter coragem para lutar e vencer, esperar a hora do milagre. Acontecer, posso ouvir tua voz poderosa me dizer. Filho meu, o que eu posso fazer por você? Filho meu, o que eu posso fazer por você? Filho meu, o que eu posso fazer por você? Filho meu, eu quero ver tua glória, ver tua paz. Vem Sua beleza, Sua santidade Vem Sua grandeza, Vem Tua bondade Vem Tua bênção, Ver os Teus milagres E Te adorar, E Te adorar, E Te adorar Te ver, Senhor, só pra Te adorar É preciso ter coragem pra lutar e vencer Esperar a hora do milagre acontecer Posso ouvir Tua voz poderosa me dizer Filho meu, o que eu posso fazer por você Filho meu, o que eu posso fazer por você Eu quero ver Tua glória Vem Tua paz, Vem Tua beleza, Tua santidade Vem Tua grandeza, Vem Tua bondade Vem Tua bênção, Ver os Teus milagres E Te adorar, E Te adorar, E Te adorar E Te adorar, E Te adorar, E Te adorar Te ver, Senhor, só pra Te adorar Eu quero ver Tua glória Vem Tua paz, Vem Tua beleza, Tua santidade Vem Tua grandeza, Vem Tua bondade Vem Tua bênção, Ver os Teus milagres E Te adorar, E Te adorar, E Te adorar E Te adorar, E Te adorar, E Te adorar, E Te adorar Te ver, Senhor, só pra Te adorar Eu quero ver, Senhor, só pra Te adorar Vamosuu, vamos, vocês Eu quero ver, Senhor, só pra Te adorar,apper Obrigado.